Estamos aqui com o Marcelo Miranda, que é nutricionista, especialista em nutrição esportiva, ortomolecular e emagrecimento inteligente. E hoje o Marcelo escolheu um tema que eu tenho certeza é de grande alcance, cada vez se fala mais nisso, que são as estratégias nutricionais para o combate a alopécia. É a pronúncia essa mesmo? Alopécia. Alopécia, isso mesmo. Bom dia, Cíntia. Que é a queda de cabelo, né? Que é a queda de cabelo. Isso. Melhor, perda de cabelo. Bom dia, Cíntia. Bom dia, querido. Bom dia a todos que acompanham aqui Notícias da Boa. Sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre nutrição. Você vê como é amplo, né? A conversa a respeito de nutrição. Exatamente. Então, quando a gente pensa, gente, em alopécia, queda de cabelo, a célula e tem a ver, o alimento, totalmente a ver. Então, se pensar, 80% da constituição do cabelo é proteína. Então, você imagina uma pessoa, quando tem uma carência proteica, quando ela diminui a quantidade de proteína da sua dieta, logicamente o corpo vai ser afetado e o cabelo vai ser afetado também. Basicamente, Cíntia, nós temos três fatores. Vamos elencar três fatores que podem estar promovendo a essa queda de cabelo. Carência de micronutrientes, como complexo B, como vitaminas, vitamina E, vitamina A, própria vitamina D. Outro fator interessante, estresse. O estresse aumenta cortisol. Cortisol aumenta essa queda de cabelo. E outro fato importante é justamente o hormonal, que é o aumento da de hidrotestosterona, promovido pela conversão da testosterona nesse hormônio, a DHT. Então, basicamente, você vê que eu elenquei três pontos que são importantes investigar através de exames laboratoriais para que a gente entenda o melhor tratamento para esse ponto. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que suplementar esse paciente com esses micronutrientes que podem estar promovendo essa, podem estar nessa carência. A gente tem que investigar o dia a dia, como é que está o seu nível de estresse? Você está tendo um bom sono? Será que esse cortisono está tendo uma alteração significativa? Outro ponto importante é justamente inibir esse aumento de hidrotestosterona. A gente vê nos exames como é que está esse nível de testosterona e de hidro. Isso vale tanto para o homem como para a mulher. E o bacana de tudo, Cíntia, é que naturalmente a gente consegue fazer essa inibição. O que a gente tem hoje no mercado, as medicações famosas, que uma é para você justamente, a finasterida é justamente para inibir a ação. Ela inibe a produção, a ação da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que vai produzir a DHT. Já o outro, o minoxidil, por exemplo, é para aumentar a irrigação. Então, ele vai ter um estímulo de aumentar a irrigação sanguínea no couro cabeludo. E isso a gente pode conseguir, gente, com estímulos. Eu vi uma pessoa postando algo, como chama, Cíntia? Aquela coisinha que você bota no cabelo, passa no couro cabeludo para fazer, não, para fazer cócegas, massagem, sabe? Que tem uns ganchinhos. E dá uma cóceca, uma agonia em você. Então, ali vai estimular a circulação e realmente funciona. Porque quanto mais você irriga o couro cabeludo, os folículos capilares irrigados vai ter mais força, vai ter mais nutrientes acessíveis ali. Então, isso é interessante a gente perceber clinicamente quais são os fatores que pode estar provocando. Porque a queda de cabelo, gente, entenda, não é o problema em si. É uma, como se fosse uma consequência de um problema. Ele é uma resposta. É um efeito colateral de um problema que você está ali. Então, a gente tem que resolver esse problema. Então, tem que investigar quais são as possíveis causas para essa queda de cabelo. E alimentos ajudam, né? Sem dúvida alguma. A gente tem que... Olha aí, ó. Esse aparelhozinho aí é muito interessante. Eu vi essa pessoa postando. Resolve a queda de cabelo, mas aumenta o estresse. Olha só, vai diminuir. Relaxa. Mas, assim, isso aí é justamente... Vai fazer o quê? Vai estimular a circulação. Eu não estou falando, gente, com muito cuidado. Não estou falando que isso aí vai... Isso vai curar, né? Vai resolver a queda de cabelo. Nós estamos falando de aumento de circulação no couro cabeludo. É isso que a gente está falando. Assim como tem shampoos que estimulam a circulação no couro cabeludo. Olha só, prestem bem atenção no que eu estou falando. Eu falei sobre aumento de circulação sanguínea no couro cabeludo. Mas esse sangue precisa de quê? De nutriente. Esse sangue precisa estar com biodisponibilidade de vitaminas como B12, vitamina E, vitamina A, entenderam? Biotina. Biotina é uma vitamina do complexo B. Você pensa, queda de cabelo. Biotina. É a base. É importantíssimo. Então, assim, quem faz aquelas dietas sem acompanhamento, por exemplo, pode provocar uma queda de cabelo? Sim, sim, sim. Uma dieta muito restritiva pode promover queda de cabelo. Porque você vai diminuir. Se você diminui muito proteína, se você diminui essas vitaminas desse complexo B, por exemplo, você vai ter queda de cabelo. Outro grupo de risco em relação à queda de cabelo, Cíntia, é pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Porque você diminui a zona de absorção de muitos micronutrientes, principalmente do complexo B. Então, é importante também a gente verificar isso. Paciente pós-COVID. Você vê que tem muita gente pós-COVID que tem como efeito colateral a queda de cabelo. Ainda não é certo a causa, mas alguns estudos apontam que é por conta da oxidação no corpo devido à inflamação. Então, a gente tem que bombardear esse corpo com antioxidantes, vitaminas, minerais, que vão ser importantes para isso aí. E sempre pensar assim, gente. Quando a gente pensa em micronutrientes, a gente tem que associar de uma forma correta a alimentação. E a maior parte, por exemplo, o paciente já chega com esse quadro clínico relevante, nós temos que suplementar. Nós temos que suplementar. Temos que fazer uma suplementação adequada para a realidade do indivíduo. Porque muitas vezes só o alimento em si não vai suprir. Mas a gente tem que se estruturar um planejamento alimentar justamente para evitar que tenha uma recorrência no processo. Por exemplo, um simples tomate, um molho de tomate, sim, que ele vai ser rico em licopeno. O licopeno, aí a pessoa, pô, licopeno, sim. Sabe por que o licopeno é bom? Justamente porque ele vai inibir essa enzima que eu falei para vocês, que vai converter a testosterona em diidrotestosterona, em DHT. Basicamente vai ser essa ação. E aí ele tem uma resposta positiva na diminuição da queda do cabelo. Então a gente tem que pensar em, de uma forma, não de uma forma específica só, num ponto específico. A gente tem que ver num contexto amplo, num contexto generalizado. A pessoa está com estresse, está com muita ansiedade. Aí quando vai para o banheiro se desespera. Quando vai lavar o cabelo, puxa a mão, está cheio de fio de cabelo. É o estresse, mas assim o aumento de cortisol pode promover essa queda de cabelo. Então o emagrecimento inteligente, por exemplo, ele tem que levar em conta também esses nutrientes para que o corpo não tenha reflexos como a queda de cabelo. Sem dúvida. Além do tomate, que outros alimentos são amigos dos cabelos. O zinco é importante, né? O zinco, então você encontra o zinco em castanhas. Selênio é muito importante também. O micronutriente que tem da castanha do Pará. O próprio colágeno. Colágeno é muito importante também dentro desse processo. A gente chega a uma certa idade, é bom a gente fazer a suplementação de colágeno. Aí daí a necessidade de entender qual o melhor tipo, qual a melhor estratégia para você usar esse colágeno, qual tipo. Porque, por exemplo, eu falo muito assim, de tomar colágeno em cápsula não vai adiantar nada. Você tem que tomar no mínimo 10 gramas de colágeno hidrolisado associado com vitamina C e outros micronutrientes. Então, não faça as coisas. Às vezes as pessoas simplesmente fazem pelo que vê na internet, ou então por uma indicação de uma pessoa não qualificada, que não é um profissional. E pensa que está fazendo algo, você vai acabar gastando seu dinheiro de uma forma em vão. Então, você tem que entender que a forma de você combater determinados problemas no seu corpo tem que ser orientado por um profissional específico que entende o processo. Que entende como aquilo vai ser resolvido. E isso é baseado em cima dos estudos que a gente consegue ter acesso para levar para a nossa clínica. Então, é sempre importante a gente estruturar essa ideia de que a queda de cabelo pode ser multifatorial o problema. E a gente tem que analisar qual é a melhor estratégia para a gente diminuir. Mas, basicamente, são esses três probleminhas que eu falei para vocês. E a gente tem que, sim, fazer a suplementação de micronutrientes, complexo B, vitamina E, vitamina A. A gente tem que melhorar a quantidade de vitamina D. Porque, surpreendentemente, eu falo que aqui, apesar de a gente ter um só para cada pessoa em Teresina, a maioria, bota aqui 80%, 90% dos meus pacientes têm vitamina D baixa. E as quantidades de vitamina D hoje têm que ser entre 50% e 60% para que a gente tenha um bom funcionamento metabólico. Tá certo. Tem mais alimentos que você possa indicar? Eu já anotei tomate, castanhas diversas que você falou. O que mais você falou? Falei de tomate, falei de castanhas, outros nutrientes que são interessantes. As vitaminas, os nutrientes. A gente tem que ver frutas, por exemplo. A gente tem que associar frutas que são mais amareladas, que a gente vai ter, vai ter rica em vitamina C. Frutas cítricas vão ser importantes também, certo? Frutas que contêm beta-caroteno, como legumes, no caso a gente entra, no caso da cenoura. Então, assim, tem muitas coisas que dá para a gente associar no nosso dia a dia que ajuda. Aí tem outra coisa, Marcelo, que eu queria perguntar, o outro lado da história. A gente falou aí sobre alguém fazendo dieta, dieta de qualquer jeito, aí começa a cair o cabelo. Pessoas que têm obesidade também podem ter, ou pessoas que comem demais, para falar de uma forma simples. Não estou falando que obesidade é só porque você come demais, obesidade é uma doença. Eu estou me corrigindo aqui. Pessoas que comem sem qualquer orientação, né? É possível também desenvolver algum tipo de problema referente à alopécia? Sim, sim. Porque quando você tem um acesso de calorias que você consome e você, sim, pode apresentar um processo de obesidade, é óbvio que é essa a tendência, você acaba diminuindo a ação de alguns hormônios, até mesmo desestruturando, o que pode levar a aumentar a conversão em DHT. Outra coisa é importante, tem que ver como está a tireoide, produção de TSH, liberação de T3, T4, que são hormônios que vão estar diretamente conectados com isso também. Mas outro ponto importante, Cíntia, é bacana você explorar isso, porque a maioria dos alimentos hipercalóricos, eles são pobres em nutrientes, em micronutrientes. Então, é rico em macro, o que é o macronutriente? É a gordura, a proteína e o carboidrato. E a gente tem os micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Então, boa parte desses alimentos muito calóricos, eles são pobres em micronutrientes. O que acaba levando a pessoa a ter uma carência nutricional relevante, que pode promover a queda de cabelo, inclusive. É, porque se você pensar aqueles produtos embutidos, conservas, não tem como achar nutriente naquilo, né? E olha o que eu falei, um dos fatores que a gente pode estar elencando em relação à queda de cabelo pelo pós-covid, por exemplo, é a inflamação do corpo, né? A oxidação do corpo. E alimentos como embutidos, alimentos de prateleira, eles podem se aumentar a quantidade de acidez no seu corpo. Intestinos, não me canso de falar intestino com vocês, o intestino está diretamente também conectado com várias funções do nosso corpo, inclusive com essa, porque ele vai ter uma ação hormonal relevante, uma interação. Sem falar também que o intestino, ele vai ser o que? A zona de absorção. Intestino inflamado não vai absorver micronutrientes. Você pode suplementar que não vai ter uma absorção adequada. Então, precisa tratar intestino para que a gente consiga diminuir esses efeitos. Então, eu sempre faço essa ressalva, vocês vão cansado, eu ouvi o Marcelo falar, Marcelo, tudo é intestino, tudo é intestino. É a nossa porta de entrada. Começa lá, né? Entendeu? Começa tudo lá. É tipo um cérebro mesmo, né? Mas é o nosso segundo cérebro, o intestino é o segundo cérebro. Hoje a gente vê que a quantidade de neurônios que estão interligados com o nosso sistema digestivo, ele é da mesma estrutura cerebral. Então, assim, a conectividade é muito grande. O eixo intestino-cérebro, eu acredito, Cíntia, que daqui a uns tempos, daqui a uns anos, o intestino vai ser estudado mesmo de uma forma neurológica, dividindo em campos, né? Vamos pensar assim. E já está sendo estudado assim. Então, quem nunca fala aquela expressãozinha, né, Cíntia? Ah, eu estou com borboletas no estômago quando está apaixonado, então está ansioso, vai para ali. Porque toda a modulação se dá dessa forma, entendeu? O estresse está ali conectado, já conversei com vocês sobre isso, né? Sobre a liberação serotoninética que acontece dentro, no intestino, 80%, 90%. E é muito, todos os estados emocionais têm algum tipo de relação. Então, por exemplo, quando as pessoas, tem gente que fica deprimida e come demais, ou então não come de jeito nenhum, mas tem sempre uma relação. Aí, o frio na barriga, né? Que é aquele medo que você tem, é uma sensação também. Então, é como se todas as, quer dizer, estou falando aí uma coisa de leigo mesmo. Tudo associado, né? Sim, sim, sim. Por exemplo, homogastrite. Como é que chama homogastrite? Que o pessoal gosta de chamar gastrite nervosa. Nervosa. Olha, associação. Gastrite nervosa. Porque tem um impacto mesmo, né? Tem, tem um impacto, sim. O estresse, ele libera, ele aumenta a liberação de ácido clorídrico no corpo, no estômago, e começa a acidificar e dá esse probleminha. Inclusive, diminui a absorção de micronutrientes. Vocês veem que eu fico falando muito sobre a absorção, a absorção de micronutrientes, a absorção de nutrientes. Não é só comer, Cíntia. Você tem que ter uma zona absortiva adequada. Não vai tudo para o cocô, gente. Então, tem que pensar nisso. Então, a gente tem que tratar essa porta de entrada, digestibilidade, absorção, que vai ser fatores importantes para que você tenha a resposta nas demandas que você precisa, inclusive na alopécia. Então, não adianta você tomar medicação se você não tiver uma boa nutrição. Pensa, Cíntia. Assim, eu falo para o pessoal, pense. É bom raciocinar. Uma planta vai puxando, sugando todos os nutrientes através de quê? Da raiz. Nosso cabelo é como se fosse uma planta. Ele vai ficar puxando através do bulbo capilar, da raiz, os nutrientes que ele precisa para desenvolver. Então, as pessoas perdem, às vezes, muito tempo com o externo, que é importante, lógico, como a gente conversou mais cedo sobre o aumento da circulação, o estímulo, a limpeza do couro é muito importante. Mas, pensa, o que você vai ter, a resposta que você vai ter de qualidade do fio, de diminuição de queda, vai estar associado com o que você está oferecendo para ele de nutrientes. Então, quando a gente pensa em queda, a gente tem que tratar o bulbo capilar. E esse bulbo que é importante a gente estar regando ele com esses micronutrientes que eu falei, inibindo a ação de hidrotestosterona da DHT, diminuindo. Por isso que a gente tem que pensar, gente, esse pode não ser o seu problema, mas tem que verificar em exames para que a gente verifique qual realmente é. Tá certo. Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar conosco aqui para conversar sobre esses assuntos tão importantes. Esse foi o nosso Cuide de Você de hoje. Até a próxima. Tchau.